Eu quero o Homem-Aranha! O Homem-Aranha voltou! Pois é, galera, Sam Raimi acabou de confirmar que existe uma chance grande do Tobey Maguire voltar a fazer a sua versão do Homem-Aranha em um futuro filme de Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire. Cara, isso aqui é simplesmente explodidor e a gente vai conversar nesse vídeo aqui sobre o que provavelmente pode ser a história de Homem-Aranha 4, as chances disso aqui estar acontecendo e falar sobre diversas coisas, cara, que realmente não é só o Sam Raimi falando, como, tipo assim, já é uma coisa gigantesca o diretor de Homem-Aranha 1, 2 e 3 estar falando hoje que simplesmente tem uma chance gigantesca desse filme estar acontecendo. Tem diversos outros fatores que agregam nessa história e, meu, imagina só ver o Tobey Maguire depois de 20 anos voltando a interpretar esse Homem-Aranha em um filme solo dele. Simplesmente explodidor de cabeças. Não mais explodidor de cabeça do que a nossa nova estampa que lançamos de W mais L. Wade mais Logan, a camisa perfeita pra você ter pra assistir o filme de Deadpool 3 Wolverine e, cara, nesta semana, só nesta semana, até sexta-feira, acaba 50% de desconto em todas as nossas roupas. Você pode aproveitar esse aqui do Pantera, tendo grandes poderes, grandes responsabilidades dos aranhas também e, meu, aproveita que a estampa tá maravilhosa, feito com muito carinho, o link tá na descrição e nos comentários. Corre aproveitar e vamos voltar a falar de Homem-Aranha aqui, cara. Porque vocês estão sabendo aí que recentemente tá saindo diversos rumores sobre as conversas da Sony e da Marvel pra fazer Homem-Aranha 4 do Tom Holland e a Sony tava querendo fazer um filme multiversal, loucamente, pra trazer o Tobey e o Andrew de volta em um filme junto com o Tom Holland. Por quê? Porque simplesmente deu muita grana. Os fãs amaram, a crítica amou, todo mundo amou, tem nostalgia, é filme muito bem feito e muita grana. Porque a Sony tá preocupada em ser o filme ser bem recebido pela crítica ou pelos fãs? Não, ela tá preocupada pela grana mesmo. A galera quer é dinheiro, senão eles não estariam fazendo o filme e os ingressos seriam de graça, não é mesmo? Pois é. Aqui a grana fala muito alto no lado da Sony, tá tendo uma conversa louca ali com o Kevin Feige pra saber o que vai ser o quarto filme do Tom Holland. Querem saber mais sobre essa história aqui? Já lançamos um vídeo aqui no canal, iradíssimo, cobrindo toda essa história e o que realmente pode acabar sendo o quarto filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Nesse aqui, eu quero falar sobre o quarto filme do Tobey Maguire com chances gigantes, né? Sam Raim fez o primeiro, o segundo e o terceiro filme do Tobey Maguire. Ali no terceiro filme, ele já começou a ter, tipo, meio que umas divergências criativas com a Sony e com a Amy Pascal que estava produzindo os filmes do Aranha naquela época. E meio que a Sony forçou o Sam Raim a trazer vários vilões pro Peter Parker lutar nesse terceiro filme e o Sam Raim não queria isso. Ele queria apenas um vilão, trabalhar melhor o arco do vilão e do Tobey como foi no primeiro e segundo filme. Tanto que o terceiro filme já não foi tão grandioso, genial e todo mundo acabou amando como os dois primeiros. Embora, o terceiro filme, assim, eu gosto, sabe? Eu gosto, tipo, é a nostalgia, eu gosto bastante. E quem disse que isso é problema meu? Só que o quarto filme do Tobey Maguire, naquela época, mesmo assim, já estava em desenvolvimento, já estava em pré-produção, já tinham feito até mesmo os figurinos, os trajes, sabia quem ia ser o vilão, os personagens que iam estar nos filmes. E, cara, dias antes do quarto filme do Tobey Maguire ser cancelado, o ator deu uma entrevista falando que estava animado em trabalhar com o Sam Raim de volta, que eles tenham uma química legal, que eles sempre topariam fazer um filme com o Sam Raim de novo. E, bom, dias depois, quarto filme do Homem-Aranha cancelado e o reboot foi anunciado com o Andrew Garfield. Pois é, deu até uma tristeza ver essa entrevista aqui. E o Sam Raim já deu outras entrevistas aí, recentemente, falando que, depois de ter feito Doutor Estranho 3 na loucura do multiverso, ele falou que descobriu que tudo é possível. Ele gostou de ter feito o filme e ele adoraria se a Marvel chamasse ele ali pra fazer um quarto filme do Doutor Estranho ou trabalhar em qualquer outro projeto, principalmente com o Tobey Maguire, cara. Não precisa ser, necessariamente, Homem-Aranha 4 do Tobey, mas qualquer outro filme com o Tobey, com outro personagem nesse mundo de heróis. Tanto dentro do MCU ou quanto fora do MCU. Isso aqui eu já fico pensando, cara. Estava tendo rumores fortíssimos que a Marvel estava especulando o Sam Raim pra dirigir tanto Vingadores 5 como Vingadores Guerras Secretas e ser o diretor. E eu fico pensando, Tobey Maguire volta ali como uma participação especial em Guerras Secretas, Sam Raim tá dirigindo, e é isso aí que o Sam Raim estava dizendo nessa entrevista. Muito provavelmente? Muito provavelmente. Só que ele tá ali anunciando e falando que simplesmente tem grandes chances de Homem-Aranha 4 estar acontecendo me dá aquela esperança absurda. Por quê? Recentemente entrevistaram o Tobey Maguire perguntando se teria a chance de ele voltar a ser o Homem-Aranha de volta. Ele disse que, cara, é como eu sair pra uma festa com os amigos. É só chamar ele que ele topa. Já foi incrível ver o cara em Homem-Aranha em No Way Home, ver ele atuando como Homem-Aranha de volta. Ia ser absurdo. Se deixar aqui, eu vou rebocar. Reboca? Vários insiders já confirmaram ele em Vingadores Guerras Secretas, com uma participação em sendo um dos personagens principais ali, junto com o Wolverine do Hulk e o Jackman também. Então, eu acho que tá meio que certo dessa história, sabe? Só não podem falar porque o contrato tá assinado, precisa tá tudo nos segredos e tudo mais, pra não sair spoiler muito tempo antes do que precisa. Eu acho que Guerras Secretas, Tobey e Andrew, já tão ali, ó. Contratinho assinado, quando já assinaram pra No Way Home. Eu acho que é isso aí. Só que tem mais uma parada. Tobey Maguire falou que toparia voltar a fazer essa história. E tem outra atriz da época ali, que fazia Homem-Aranha de Tobey Maguire, que é justamente a Kristen Dunst, que fez a Mary Jane. Cara, ela disse recentemente, esses dias, que ela sim toparia fazer um filme de super-herói novamente, porque ela precisa de dinheiro pra pagar as contas. Cara, adorei a resposta dela, super honesta. Tá mentindo? Não tá mentindo. É honesta. E dá mais esperanças ainda, reforça mais essa história, que Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire pode estar em discussão. Principalmente por causa do sucesso de Homem-Aranha No Way Home, cara. Fez muita grana, a Sony quer trazer, quis trazer, né? Tá querendo trazer o Tobey e o Andrew de volta em Homem-Aranha 4 do Tom Holland. Só que a Marvel está podando essa história aí, cara. Então, se ela quer trazer os Aranhas Antigos de volta pra uma história, por que não fazer a continuação da história desses personagens? Já que no final de No Way Home, eles voltam pros seus respectivos universos e continuam suas vidas a partir dali, minha gente. Então, Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire pode realmente existir e é mais interessante ainda que o Tobey Maguire não quis que o roteiro de No Way Home desse tantos spoilers do como estava o seu universo naquele momento, porque ele sentia que poderia essa história ser contada em um próximo filme futuramente. Mano, o ator já estava planejando um provável Homem-Aranha 4, por isso que deixou coisas tão em aberto em No Way Home e não contou tanto do seu universo assim. Não tem que desistir. Demorou, mas a gente fez dar certo. É? É, eu e a MJ. Genial. Agora vem aí o Sondheim dizendo toda essa história que é super, está super em aberto, um Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire vir a existir, não tem como não ficar animado com isso aqui, minha gente. Porém, o único quesito aqui que joga um balde de água fria nessa história é que o Sondheim, ele não foi procurar a Marvel para desenvolver essa história de Homem-Aranha 4 ou algo do tipo. O que é interessante é todos os outros quesitos. A Marvel gostou da direção dele em Doutor Estranho 3, estão especulando o cara para Vingadores, a Sony quer repetir e trazer os aranhas antigos de volta, como foi em No Way Home, Homem-Aranha 4 pode trazer os personagens de volta, acho bem difícil, e a Sony seria uma completa maluca, já que ela só quer trazer o dinheiro de volta, e, cara, fazer um quarto filme do Homem-Aranha e do Tobey Maguire seria simplesmente dinheiro na certa. Trouxe o personagem anos depois em No Way Home para uma participação especial, e o filme fez quase 2 bilhões no final da pandemia, então a galera, o cinema, tudo, não tinha voltado 100% no normal e fez quase 2 bilhões. Gente, me diz que filme fez quase 2 bilhões nesses últimos anos aí depois da pandemia? Nenhum chegou perto, quer dizer, só Avatar e Homem-Aranha. Trazer um filme do Tobey Maguire de volta, Homem-Aranha 4, a galera de 20 anos atrás, vai assistir esse filme completamente maluco, sem falar que ao invés de fazer Madame Teia, Craven, Venom 3, Minha Gente, Sony, para com isso, mano. Trabalha os aranhas que tu tem, se tem 3 atores sendo aranha aí nos cinemas já, cara. Traz de volta o Tobey e dá muito mais grana. É muito mais tiro certeiro nessa história do que fazer Madame Web. É uma marca muito mais consolidada, é um ator que a galera já curte pra caramba, é uma história que a galera já tem um afeto, uma preciosidade. O único fator aqui preocupante é, tem que ser bem feito. Você vai fazer um quarto filme do Tobey Maguire e não respeitar toda a história que já foi trabalhada antes e fazer de qualquer jeito, como os últimos filmes da Sony aí estão sendo feitos, não dá. Tem que ser feito com muito amor e carinho, igual Aranha Verso tá sendo feito aí nos seus dois filmes que já foram lançados. Não pode ir nessa vibe de Veno e Madame Web, pelo amor de Deus. Agora, só traz o Sam Raim, o Tobey, os caras aceitam, põe uma história boa pros caras fazerem e pronto, felicidade, grana no teu bolso e felicidade pra gente. Agora eu quero saber aí, o que você acha dessa história? Se estaria empolgadíssimo, veria na pré-estreia nos cinemas, assistiria 3, 4 vezes igual eu iria assistir esse filme aqui? Fala aí embaixo nos comentários, compra nossas roupas que estão com 50% de desconto. Até o próximo vídeo e... Tic-tica!